Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque vocês vão ver o que aconteceu hoje, galera, vocês vão ver o que aconteceu hoje com a Naomi, meu Então, se você quer que ela fique bem, por favor, deixa muito like aqui embaixo Porque se você não deixar o like, galera, vai acontecer uma coisa muito horrível com ela E eu tô com muito medo disso acontecer, galerinha, então vai depender só de vocês pra ela ficar bem Então, por favor, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque assim ela vai ficar bem, eu tenho certeza, galera, com a força de vocês ela vai ficar bem, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal, falou! Ah, agora é meu turno de cuidar do Madarama, eu espero que ele esteja bem, né? Quem que tava cuidando dele agora há pouco? Tá, eu espero que ele esteja bem mesmo Ai, ai, viu? Tô preocupado com ele, não sei como tá o psicológico dele Madarama 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 Madarama, sou eu, Boruto Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Madarama, sou eu O que 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 tá acontecendo com você? Ah, lembranças, lembranças, coisas Você tava sonhando com alguma coisa? Tava Com o que? Com meu pai, de verdade, sabe? O que que ele tava fazendo com você? Ah, mas ele não vai conseguir fazer isso Ah, mas eu não vou deixar ele fazer isso com você, Madarama Não vou deixar ele acabar com você Pode confiar em mim Ah, ele quer acabar comigo Calma, tá, calma, calma Eu sei que seu psicológico tá meio afetado e tudo mais Mas, que que ele falou pra você lá quando você foi meio que capturado? Ele Ele chegou já O Jeth me já largou lá e disse que Nem queria ver o que ia acontecer E aí veio Veio Ele Tirou meu poder Chegou pra ele Ah, droga É, ele já tá bastante irritado que o filho dele me tá Me considerando um pai Ele queria me Ele queria me eliminar por causa E eu Só queria cuidar de mim Tá, deixa eu te falar uma coisa pra você, Madarama Eu O seu avô Sasuke O seu avô Naruto E o Saroto A gente vai revezar pra cuidar de você, tá bom? Porque a gente não vai deixar o Kawaki Encostar um dedo sequer em você Pode ficar tranquilo Pode viver a sua vida normal Que sempre vai ter vários e vários ninhas cuidando de você Até a gente acabar com o Kawaki, tá bom? Sabe uma coisa? O que? Ele disse que quando ele tinha a família dele Ele tinha um filho bem parecido comigo Esse filho era fraco Que nem eu E ele disse que Saiu Destruiu a família dele Não teve dó de destruir A gente Era um filho fraco Uma família fraca pra ele Como que eu vou te falar isso? Bom, o Kawaki é uma pessoa bem sem sentimento Sabe? Ele não liga se a pessoa tá triste Se isso vai Ele só liga pro destino É a missão dele Sim Ele quer que Quer destruir o mundo Shinobi Mas ele não vai conseguir Madarama Pode ficar tranquilo Mas deixa eu te perguntar uma coisa O que? Você ouviu ele ou o Zetsu Falando de um novo Otsutsuki? Não Eu tava muito agitado Você não ouviu nada Ele falando sobre isso? Não ouvi Não ouvi Não ouvi nada Nem sujurros Tá Então Ai meu Deus Se eu tivesse ouvido Seria um passo a frente Que a gente estaria Talvez Talvez Alguma coisa Algumas coisas sobre pessoas Como assim? O que você ouviu? Sobre o que? Fala com pessoa Não sei o que lá Se encontrar Alguma coisa na aldeia De outra aldeia Encontrar quem? Não sei Eu não ouvi direito Papai Tá Tudo bem Eu sei que vai ter um encontro Um encontro de Dessas pessoas Por causa que o Kawaki Voltou à vida Entendeu? Vai ter um encontro Do Kawaki Com alguém É Interessante Tá Tudo bem Eu vou estudar um pouco Sobre isso Você pode ficar aqui na casa Que eu vou ficar observando você Tá bom? Toma cuidado Papai Sério Qualquer coisa Você usa seus olhos Usa seu poder Porque você também é forte Tá bom? Nunca se esqueça disso Ele não tem sentimento Ele tá muito mais forte Pois ele tem Todos os meus poderes Também agora Mas você é forte Madarama Um ninja não é composto Só de poderes É composto de coração É composto de alma É composto de tudo Você é muito mais forte Que ele em relação a isso Por isso que eu gosto de você Papai E você sempre Você sempre me anima Você me tirou Do lugar que eu tava triste E a gente sempre Pra te apoiar Madarama Agora eu vou estudar Sobre isso Tá bom? Tá bom papai Eu vou brincar um pouquinho Com ele Cuidado viu? Sempre Com olhos abertos Nunca baixe sua guarda Tá Meu Deus Tadinho dele Tá super triste Tá Tudo bem Ah Eu preciso saber Quem que é esse encontro Que o Kawaki vai ter Com quem que ele vai se encontrar Eu tô desconfiado Que existe algum novo Otsutsuki por aí O que foi esse chakra? O que foi? Isso é de alguém? Calma Calma Eu tô sentindo Alguma O que? Da onde tá? Você Você Eu mesmo Eu mesmo Eu já tenho que falar Quantas vezes pra você Não vem na minha vida Kawaki Você acabou de reviver Você não pode dar uma vida normal? Você E uma coisa que é minha O direito O que que é seu? Você sabe muito bem O que é meu Você fica longe dele Ele é meu filho agora Ele é o meu filho Eu faço o que eu quiser com ele Ele não é seu filho Ah Junte o bola de fogo Ou você terá o mesmo destino Que essa vila Você não vai fazer nada com ele Ele é o meu filho agora Ele me escolheu Como pai dele Porque o pai dele De verdade não liga pra ele Ah Então você tá querendo Se eu mudar uma de durão Então É Não é dar uma de durão Kawaki É fazer o que é certo Ele é só um garoto Olha o que você tá fazendo com ele Eu vou eliminar ele Você não vai Encostar nenhum dedo nele Sai de perto da minha casa Eu vou destruir Toda a sua vida Que tal hein Você não vai encostar nada Você vai ter que passar Por cima de mim antes Então Boruto Uzumaki Está todo bravo Você nunca me viu bravo Kawaki E você também nunca vai querer Você nunca me viu fora de controle E aquele dia que eu quase derrotei a sua Namoradinha hein Fica quieto Kawaki Aquele dia foi bom Mas não foi melhor Do que eu te derrotei né O dia que você parou de existir Vamos jogar então o jogo Jutsu Inversão de chaga Pronto Vamos jogar o jogo Que tipo de jogo Como eu gosto de jogos Como eu gosto de brincar com você Vamos lá então Você vai me dar o meu filho ou não? Não Eu não vou deixar você encostar Uma mão numa darama Está ouvindo? Como você conseguiu me invocar minha filha? Filha Calma 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 Não Sai Kawaki Kawaki Larga Naomi Larga Naomi agora Larga Naomi Ela não vai te responder O que você fez com ela? O que você fez com ela? Ela está sendo um transe agora Num ninjutsu infinito Cadê você? Cadê você? Solta a minha filha agora Não encosta um dedo na minha filha Eu quero que você escolha Escolha o que? Sua filha Ou o meu filho Por que você quer tanto o seu filho? Você nem gosta dele Você nem ama ele de verdade Por que você quer ele? Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Eu sei jogar no máximo agora pra parte O que você vai fazer? Você não encosta Um dedo na minha filha Um dedo na minha filha Um dedo na minha Para você não vai levar a minha filha embora Nega Você Pare com isso Qual o que você prefere? Vai, Ana Para de uma vez Eu não prefiro nada Eu quero os dois comigo Os dois são meu filho Você sai Você é muito curioso Por que você quer o material pra você Cara Você nem vai cuidar dele Com amor e carinho O que você vai fazer com ele? Acabar com ele? É meu direito Eu não quero alguém mais Que Que Tenha meu sangue Solta Solta Naomi Solta Naomi Vou te dar um pouquinho de tempo Vou pensar que tal Não Nada de tempo Solta minha filha Solta minha filha Solta minha filha Solta solução Você está vindo rápido Solta É Eu vou mais rápido Solta Solta ela Solta ela Solta ela Ela vai morrer Você sabe disso Minhas habilidades de cura dela Vão curar ela Somou de tudo Agora você está comigo De novo Eu vou acabar com você Igual as outras vezes Que eu fiz Eu vou acabar Você não vai acabar Comigo nunca Boruto Eu sempre 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 Irei voltar Você sempre É tão Tão ingênuo Né Boruto Sempre tão ingênuo Eu vou acabar Com você Kawaki Custe o que custar Tá me ouvindo? Custe O que Ai O que O que Não Que difícil Isso é pra Comer o seu tempo Ok Você não vai Eu não consigo sair Não Boruto Você não vai me achar mais Eu não consigo sair daqui Eu estou preso O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não consigo sair E agora? Eu não consigo sair daqui E agora? E agora? E agora? E agora? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como que eu vou me libertar daqui O que vai acabar aqui dentro? Eu tenho que O ar está acabando aqui dentro Que droga Eu não consigo sair De jeito nenhum E agora? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa